E aí pessoal, deu ruim ó, tô na estrada desde cedo, desceu o barranco para tudo quanto é lado, meus amigos, para vocês verem, tem que tá feio um túnel aí para frente para poder limpar. E aí pessoal, o que que virou a estrada aqui, que vai de Acaiaca Barra Longa, aí ó, caiu muita coisa, tá difícil de limpar, a gente tá com a motosserra fazendo de tudo aí para poder liberar aí para gente, tá com a motosserra aí, e é muita lama, e tá muito difícil, e eu ia fazer a filmagem para vocês aí ó, eu nem sei se vai dar para poder fazer a filmagem, lá na casa do meu sogro também, arroiou muito lá gente, então se não tiver jeito de eu enviar os vídeos hoje, é situação, mas alagou tudo, a situação aqui tá muito feia gente ó, tá feia demais, olha pra vocês verem ó, olha como é que desceu as coisas ó, aí pessoal, tá muito feia, então pessoal, fiquem todos com Deus aí, e se não dá para enviar os vídeos, fica para a próxima, fiquem todos com Deus e até a próxima. aí pessoal, o secretário de desenvolvimento rural Rodrigo, tá aí ó, filmando aí ó, é o secretário de desenvolvimento Rodrigo, de Barra Longa, tá aí ó, tentando fazer as coisas aí ó, para poder destruir aí pra gente aí ó, então eu tô aqui com o Silvano aqui ó, a situação que tá gente ó, olha o perigo que tá isso aqui debaixo aí ó, a máquina aqui, eu tô aqui com o Rodrigo, o secretário de desenvolvimento aqui de Barra Longa aqui ó, tô com o Rodrigo aqui ó, o Rodrigo tá fazendo aí pra gente aí, fazendo o que pode aqui viu gente, tá desde cedo aqui na luta, eu tô com o pessoal, ajudando todo mundo aqui ó, dando maior força aqui ó, Rodrigo, eu queria agradecer você aí viu meu amigo, pelo, estamos aí pra isso, estamos aí pra atender a população, pela, a força aí, e eu queria te perguntar, você pode autorizar pra pôr no YouTube? Pode, tá tranquilo, então tá autorizado pra pôr meus amigos, então, esse é mais um vídeo pro canal Altair Pesca e Conexão pessoal, então, fiquem todos com Deus! Tchau! Tchau!